Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff está em Nova Iorque e discursou pela manhã na cerimônia de assinatura do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. No discurso que fez na ONU, a presidenta fez uma breve citação da atual situação política do país e afirmou que o povo brasileiro vai saber impedir o retrocesso da democracia. Não posso terminar minhas palavras sem mencionar o grave momento que vive o Brasil. A despeito disso, quero dizer que o Brasil é um grande país, com uma sociedade que soube vencer o autoritarismo e construir uma pujante democracia. Nosso povo é um povo trabalhador e com grande apreço pela liberdade. Saberá, não tenho dúvidas, impedir quaisquer retrocessos. Sou grata a todos os líderes que expressaram a mim sua solidariedade. A presidenta também falou do papel decisivo que o Brasil teve para que a COP21, a Conferência do Clima, chegasse ao acordo sobre a redução de gases do efeito estufa. Ela garantiu que o país vai cumprir a meta estabelecida de reduzir a emissão de gases em até 43% até 2030. Tenho orgulho do trabalho desenvolvido pelo meu governo e pelo meu país para que coletivamente chegássemos a esse acordo. Tenho orgulho de nossa contribuição e da contribuição de todos os países e da sociedade internacional. Agradeço o esforço e o trabalho incansável da equipe de negociadores do Brasil, chefiada pela nossa ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Nós, países participantes, demos respostas firmes e decisivas aos imensos desafios apresentados pela construção de um amplo consenso. Consenso necessário para o enfrentamento das mudanças do clima. Anunciei aqui, durante a cúpula da Agenda de Desenvolvimento 2030, a contribuição brasileira de 37% de redução dos gases de efeito estufa até 2025, assim como a ambição de alcançarmos uma redução de 43% até 2030, tomando 2005 como ano-base em ambos os casos. Alcançaremos o desmatamento zero na Amazônia. Nosso desafio é restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas e outros 15 milhões de hectares de pastagens degradadas. Promoveremos também a integração de 5 milhões de hectares na relação lavoura, pecuária e florestas. Meu governo traçou metas ambiciosas e ousadas porque sabe que os riscos associados aos efeitos negativos recaem fortemente sobre as populações vulneráveis de nosso país e do mundo quando nós não tomamos medidas corretas. Sem a redução da pobreza e da desigualdade, não será possível vencer o combate à mudança do clima. E esse combate tampouco pode ser feito à custa dos que menos têm e menos podem. Essa é uma das razões pelas quais o conceito de desenvolvimento sustentável precisa ser referência permanente de nosso projeto comum. O Acordo de Paris sobre mudança do clima foi fechado em dezembro passado, durante a Conferência do Clima das Nações Unidas na França, quando pela primeira vez quase todos os países do mundo concordaram em controlar as emissões de carbono e conter os efeitos do aquecimento global. Entre os principais pontos do Acordo de Paris está a redução na emissão de gases do efeito estufa para limitar o aumento da temperatura na Terra a 1,5 grau Celsius até 2100. O documento foi elaborado com a participação de mais de 190 países e é considerado um marco histórico nos esforços para conter o aquecimento global. Depois da assinatura, você vai ter um processo no legislativo. Então, no caso do Brasil, como é um tratado internacional que tem ônus para o país, ele tem que ser ratificado pelo Congresso. O Congresso analisa e ratifica esse tratado internacional e ele vira lei nacional. O Acordo de Paris também prevê o financiamento coletivo de um fundo de 100 bilhões de dólares por ano para o desenvolvimento de ações de controle do aquecimento global a partir de 2020. Hoje o mundo faz algo como 50 bilhões de toneladas de CO2 por ano, o que é muito. Você tem que reduzir essas emissões de tal maneira que a Terra consiga absorver o CO2 que é emitido. Cada país estabeleceu metas individuais para que os objetivos do Acordo de Paris sejam atingidos. A cada cinco anos, os compromissos são reavaliados e as nações devem aprofundar as metas. O Brasil se comprometeu a atingir índices de redução na emissão de gases do efeito estufa, considerados ambiciosos pela comunidade internacional. O Brasil apresentou, no conjunto das suas linhas de ação, a maior adição. Nós estamos socando reduzir emissões até 43% até 2030 e 37% até 2025. Ou seja, além do que nós já estamos fazendo hoje, que já estamos em mais reduz emissões no mundo, queremos fazer mais numa clara sinalização que estamos buscando os novos caminhos de uma economia de baixo carbono. A presidenta chegou ontem à noite em Nova York e foi recebida por simpatizantes do governo. A presidenta Dilma Rousseff desembarcou na noite desta quinta-feira em Nova York, nos Estados Unidos, para participar da cerimônia de assinatura do Acordo de Paris. Cerca de 50 brasileiros receberam a presidenta em sua chegada, em frente à residência oficial do embaixador Antônio Patriota, onde Dilma ficará hospedada. O grupo levou flores para a presidenta e se manifestou contra o processo de impedimento, com palavras de ordem, cartazes e tambores. Dilma, guerreira da pátria brasileira! Dilma, guerreira da pátria brasileira! A Caixa Econômica Federal promove, até o próximo domingo, a 12ª edição do Feirão Caixa, da Casa Própria, no Rio de Janeiro. Considerado o maior do ramo imobiliário, o evento conta com mais de 15 mil imóveis que vão estar em oferta. Nesta edição, o foco da Caixa vai ser o financiamento de habitação popular do programa Minha Casa Minha Vida e as demais operações com recursos do FGTS, cujo teto é de R$ 225 mil. Durante o feirão, haverá o lançamento de três empreendimentos com 599 unidades e serão ofertados mais de 9 mil imóveis novos, além de quase 5.500 imóveis usados. Para requerer o crédito para a casa própria no feirão, basta levar um documento de identidade, um CPF e um comprovante de renda. Os interessados também podem obter informações em todas as agências da Caixa ou pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, no telefone 0800-726-0101. A presidenta Dilma Rousseff divulgou uma nota de pesar pelas vítimas do acidente com a ciclovia no Rio de Janeiro. A repórter Ney Pereira tem os detalhes. Segundo a nota, a presidenta recebeu com grande tristeza a notícia do acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira na ciclovia Tim Maia, em São Conrado, no Rio de Janeiro. Duas pessoas morreram e uma está desaparecida. Ela expressou o profundo pesar aos amigos e familiares das vítimas e desejou pronta recuperação aos feridos. E foram nomeados os novos ministros de Minas e Energia, Marco Antônio Martins de Almeida e da Secretaria de Portos, Maurício Muniz Barreto de Carvalho, que entram no lugar de Eduardo Braga e Hélder Barbalho, que entregaram suas cartas de demissão na última quarta-feira. No Diário Oficial de hoje também foram publicadas as nomeações dos novos ministros das cidades, Inês da Silva Magalhães, que assume no lugar de Gilberto Kassab, e do turismo, Alessandro Teixeira, para a vaga de Henrique Eduardo Alves. Nós ficamos por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.